Olá, boa tarde. Olá. Já agora aproveitávamos, se não se importasse, e contávamos a história aqui do Rosa Santos Família. Então, o Rosa Santos Família foi um projeto que iniciámos em 2004, com as primeiras vinhas plantadas no supé da Serra D'Ossa. A minha família tinha e tem uma quinta ao pé das calas da rainha, mas os meus pais, no virar do milénio, ali em 99, resolveram comprar um monte de estramoujo. Em 2004 plantámos a primeira vinha, portanto é um monte relativamente pequeno, plantámos dois hectares de vinha, mais tarde plantámos mais dois hectares de vinha. Portanto, nós temos ali naquele monte quatro hectares de vinha, e depois estendemos a plantação para 16 hectares. Isto é uma família de enólogos, nós somos quatro irmãos. O meu irmão Federico trabalha no Alentejo, em Erol, no Alentejo. O meu irmão Vasco também trabalha no Alentejo, em Erol. Eu vou trabalhando um pouco por todo o país, também fazendo vinhos. E o único irmão que não faz vinhos é o meu irmão Ricardo, que é arquiteto. Portanto, é um... Degenerou a família. Exato, é, um bocado, um bocado, mas estava a apreciar um bom vinho e gosta muito de vinho. Basicamente, aquilo que nós fazemos e aquilo que este projeto foi para nós no início, era um hobby. No fundo, cada um trabalhava para a sua adega, para os supostos seus produtores, e nós depois reunimos aqui um pouco ao fim de semana e fazíamos fora de horas, muitas vezes à noite, os tratamentos das vinhas, as passagens além dos vinhos. E, de facto, o projeto viu a luz do dia em 2011, quando lançámos a primeira garrafa, o Explicit 2008. Depois, o Rosa Santos Família foi, no fundo, a conclusão daquilo que foi esse início. Portanto, este é o nosso top de gama, tem o nome da família, Rosa Santos Família. Lançamos só em anos muito específicos, anos de muita qualidade. O primeiro foi em 2013, e depois foi em 2014, 15, 17 e 19. E, sobretudo, são os anos ímpares que dão coisas fora do normal, muito boas. Este é um 2019, é um vinho que diz muito daquilo que nós achamos que é o Alentejo, sobretudo em solos de xiste, em costas de 30%, nos contrafortes da Serra Doça, e, portanto, é um vinho alcoólico, estruturado, concentrado, com dois anos de barrica, portanto, um grande tinto do Alentejo. Ok, muito obrigado. Nada. Foi um prazer. Muito obrigado.